Em breve, Marrou Tias Vol. 1, na Apple iBook Store, na Amazon Kindle e na Google Play Livros. Três quartos de cego Apresenta Marrou Tias Escrito por Danilo Santos Ferrari O primeiro confronto Faísca sentia o coração acelerado. O vento batendo em seu rosto lhe causava uma sensação boa. Bolinha, percebendo o estado da garota, perguntou. Faísca, por um acaso você se esqueceu o que vamos fazer? Não, só tô curtindo o vento, respondeu Stephanie. Sim, você esqueceu, falou Tatiane. Faísca olhou a companheira, que estava com um semblante extremamente sério no rosto. Stephanie permaneceu calada e Bolinha continuou. Isso não é um jogo. Não tem save para recuperar. Se der game over, não tem como recomeçar. E além disso, você pode ter que sujar as suas mãos. As referências a games não assustaram Stephanie, mas a parte de sujar as mãos fez a garota ficar branca. Bolinha então retomou a fala. Esses caras estão matando pessoas. Não se assuste se uma de nós tiver que fazer o mesmo com um deles. Mas na visão da Laura isso pareceu errado, falou Stephanie. Eu não disse que é certo. A questão é necessidade. E chame a Laura de informante. Não conseguimos pensar em nada melhor, explicou Bolinha. Stephanie não pensou que matar poderia ser necessário. E isso começou a incomodá-la. Tatiane percebeu e perguntou se ela queria desistir. Faísca pensou em pedir para voltar. Mas quando pensou nos pais das vítimas, Imaginou o que seria dos seus próprios pais, se ela fosse uma das vítimas. Lembrou de Ricardo, que abriu mão de muita coisa para esperá-la. Ela sabia que também podia morrer ali. Mas morrer lutando para proteger, parecia menos ruim do que morrer sentada em uma mesa com uma bala no peito. De um instante para o outro, o medo de Stephanie se transformou em convicção, que se tornou tão forte que Tatiane podia sentir. Elas passaram por sobre algumas avenidas, indo para a região industrial da cidade. Nessa região, além de empresas, haviam muitos galpões usados como depósitos. Bolinha aterrizou em um destes, que ficava relativamente próximo a uma rodovia. A expressão de dúvida no rosto de Stephanie fez Tatiane explicar. Faísca, esse lugar é um depósito da frecha e cola. O lugar foi tomado por um bando bem armado. Nós vamos espionar. Faísca ficou parada, vendo Bolinha caminhar cautelosamente por cima das telhas do galpão. As telhas eram bem antigas e sujas. E em vários pontos, era possível perceber sujeira de pombos. Tatiane se agachou, tentando observar melhor uma junção de telhas. Em seguida, pediu para a companheira ir até lá, mas pediu para que ela sempre pisasse onde estavam os parafusos, nas junções das telhas. Os primeiros passos foram certeiros, só que em lugares errados, fazendo as telhas racharem e estalarem. Tatiane começou a gesticular como uma maluca, mandando Stephanie parar. Mas ela entendeu errado e saiu correndo, rachando várias telhas e fazendo um barulho razoável. Até que chegou onde Tatiane estava. Bolinha abraçou Faísca, colocou os lábios em seu ouvido que não estava com o comunicador e começou a usar todo o arsenal de palavrões, xingamentos e ofensas que ela sabia e conseguia criar. As duas ficaram caladas para ver se escutavam algo. Mas nada era ouvido por debaixo das telhas. Tatiane usou a habilidade de sentir a água para perceber o posicionamento das pessoas do lado de dentro do galpão. Além das milhares de garrafas e latas de diferentes tamanhos, ela podia perceber mais de 100 pessoas. A grande maioria parecia estar sentada, com as mãos em uma posição que sugeria que estavam amarradas. Bolinha conseguiu contar 19 homens que andavam livremente, que provavelmente eram os bandidos. Tatiane perguntou se Stephanie estava praticando a habilidade de sentir a eletricidade ao redor. A garota respondeu que sim, que fazia isso direto em casa. Ela também contou que tinha aprendido a perceber o metal, mas tinha que se concentrar para isso. Bolinha pediu para que Faísca falasse se a energia do local estava desligada, o que ela respondeu prontamente, dizendo que haviam poucos focos de eletricidade no local e que provavelmente eram comunicadores, celulares e afins. Tatiane pensou em bombas, mas Stephanie duvidou um pouco dessa possibilidade. Bolinha agora queria que Faísca sentisse o metal ali dentro. Stephanie demorou mais de cinco minutos para começar a descrever a estrutura do local. Que não era complexa. A garota contou que na entrada haviam duas portas bem grandes. Por baixo das telhas, várias vigas de metal, que deixavam quadrados de telhas à vista. A garota falou que elas estavam em cima de um destes. Stephanie também sentiu alguns veículos que deduziu serem empilhadeiras, além de mesas, computadores e uma grande quantidade de armas. Bolinha informou que aquele lugar tinha uma pilha de garrafas, que aparentavam estar em caixas, e pediu para Faísca tentar desparafusar as telhas em volta, para que elas pudessem ser movidas. Stephanie demorou, mas fez. Arrancou parafusos o suficiente para que uma telha pudesse ser retirada tranquilamente. Elas viram que por baixo da telha, bem próxima ao teto, haviam caixas com pequenas garrafas de vidro, e que o conjunto de caixas permitia que as duas ficassem deitadas sem problemas. Stephanie se abraçou a Tatiane e as duas desceram voando. A garota arrumou a telha para tentar esconder o buraco. Com calma, Bolinha as colocou deitadas sobre as caixas. Faísca ficou do lado das caixas mais próximo ao corredor, porque, como ela tinha menos peito que a companheira, ficava com as costas mais baixas. O corredor à esquerda de Stephanie dava diretamente para os grandes portões da entrada, que estavam fechados. Vários homens e mulheres estavam sentados em grupos, amarrados uns aos outros. Eles estavam mais ao fundo, considerando os grandes portões como frente. Apenas um homem branco, que até aparentava ser forte, estava amarrado, sentado sozinho, no meio dos bandidos, que pareciam usar uma espécie de padrão de roupas. Todos usavam tênis, calça jeans ou de couro, jaquetas e balaclavas pretas. Não havia um padrão de cor nas peças de roupa, apenas as balaclavas que eram iguais. Na frente de uma larga e alta pilha de garrafas PET de 3 litros, embaladas em pacotes de 6, estavam 5 homens, dois encostados na pilha e outros 3 encostados a uma empilhadeira oposta a pilha de garrafas. Então, sem aviso, algumas garrafas da parte mais baixa da pilha estouraram, fazendo vários fardos tombarem para cima dos 5 homens. Os dois homens que estavam encostados na pilha caíram, com alguns fardos caindo sobre eles. Dos 3 homens que estavam encostados na empilhadeira, os dois que estavam nas laterais, pularam e escaparam dos fardos que caíam e estouravam. O homem do meio se assustou e pegou a arma instintivamente, sem tempo para escapar, de um fardo que o atingiu certeiro na cabeça. O homem desmontou no chão e não levantou mais. Um dos encapuzados se aproximou do companheiro caído, colocou o ouvido no peito do homem e constatou que ele estava morto. Nem era preciso escutar o coração. O homem havia caído, com o pescoço, numa posição muito estranha. Stephanie olhou para Tatiane, que explicou o que tinha feito as garrafas estourarem. O encapuzado, que havia escutado o coração do que havia morrido, começou a dar coronhadas no homem que estava amarrado no meio dos encapuzados, arrancando o sangue dos lábios, supercílios, bochechas e nariz. O homem que apanhava, tentava dizer desesperadamente, que eles deviam ligar o ar-condicionado. Um encapuzado, que lembrava a estrutura física do marido de Tatiane, fez o agressor parar, e mandou dois comparsas, irem ligar a energia apenas do ar-condicionado. Eles levaram o corpo para junto dos reféns, no exato momento em que um caminhão de pequeno porte entrou no galpão. O caminhão manobrou, de forma a ficar com a cabine virada para os portões. Havia apenas um homem dentro da cabine. Ele também trajava uma balaclava preta. Ele abriu as portas do baú do caminhão, revelando dois homens trajando as mesmas roupas, só que estes usavam balaclavas vermelhas. Além destes dois, haviam dois reféns. Um homem negro abraçado a uma câmera de TV, e uma repórter morena que estava grávida, aparentando uns cinco meses de gestação. A mulher estava sentada no colo de um dos homens de capuz vermelho, que estava sentado em uma poltrona, apontando uma arma para a barriga da mulher. O câmera foi jogado para fora do caminhão, junto de uma moto, que era usada para transmissões rápidas. Os capuzes pretos obrigaram o câmera a montar todo o equipamento, pois eles queriam transmitir uma mensagem ao vivo. Enquanto o equipamento era montado, os capuzes vermelhos contavam que o motorista da moto havia lutado bem, mas que duas balas na cabeça o tinham feito desistir. Quando tudo estava pronto, um dos homens de capuz preto sintonizou a emissora de TV, que iria transmitir o pronunciamento do bandido, em um celular, e fez sinal de positivo. Então o homem que estava com a repórter no colo, começou a gritar, A mulher começou a chorar, implorando para ele não fazer isso. Mas, sem se importar com as súplicas da refém, o homem continuou. E se vocês pararem de me transmitir, vou ter que descobrir como é estuprar uma grávida. Um dos homens de capuz preto disse que estupro era exagero. O outro homem de capuz vermelho, que estava fora do baú do caminhão, o calou com uma bala na cara. O homem que estava com a repórter no colo, começou a apalpar um dos seios dela, com a mão que não estava usando para segurar a arma. Tatiane pediu para Stephanie tentar tirar a arma da mão do homem, usando a mesma técnica que tinha usado para desparafusar as telhas. Faísca começou a tentar, mas tudo o que ela conseguia era deslocar a arma. O homem estava tão focado em torturar a mulher, que nem ligava para o fato de a arma estar com vida própria. Então a emissora tirou o evento do ar e os homens de capuz vermelho começaram a rasgar as roupas dela. O homem de capuz vermelho, que estava de pé, puxou o câmera para dentro do baú e o obrigou a chupar os seios da repórter. Porém, o câmera se recusou. Ele começou a ser agredido, mas não cedia às ordens dos homens. Então pegaram uma garrafa de freche cola de três litros, que ainda estava intacta, abriram e enfiaram o gargalo da garrafa, o mais fundo que conseguiam, na boca do homem, tapando o nariz dele para que ele sufocasse. De tempos em tempos, eles tiravam a garrafa da boca do câmera e o obrigavam a mamar na repórter. Mas ele não obedecia. Então, o homem de capuz vermelho, que estava com a repórter, mandou o outro de capuz vermelho, violentar o câmera. Enquanto o câmera era penetrado, o homem que estava com a repórter, se preparava para fazer o mesmo com ela. Mas, neste momento, Faísca conseguiu tirar a arma do capuz vermelho, sentado na poltrona. Bolinha começou a fazer pilhas de garrafas de vidro, latas e garrafas pet, voarem em direção aos homens de capuz preto. Faísca atingia as latas com raios, as fazendo explodirem. O homem de capuz vermelho, que violentava o câmera, se distraiu com tudo isso. O câmera se livrou do homem e o derrubou do caminhão, pegando a arma que tinha caído da mão do homem que estava com a mulher. O câmera olhou rapidamente para o homem que tinha a repórter no colo e gritou Vai para o inferno, filho da puta! O homem tombou para o lado na poltrona, com sangue se misturando ao vermelho do capuz. Todos estavam atirando a esmo, pois, na confusão de coisas voando e explodindo, ninguém tinha muita certeza de onde vinham os ataques. O câmera, que tinha em mente derrubar os homens de capuz preto, e o outro de vermelho, era bastante eficaz, atingindo, sem errar, um após o outro. Faísca errou uma lata e seu raio acabou atingindo o outro capuz vermelho, que tentava subir no baú do caminhão. O homem caiu no chão, convulsionando. Faísca começou a afastar as armas dos encapuzados caídos, enquanto Bolinha terminava de nocautear os últimos dois que tinham ido arrumar o ar-condicionado. Faísca libertou os reféns, enquanto Bolinha ia até a repórter para ver se ela estava bem. A mulher estava em choque, mas, pelo que Bolinha podia perceber, o bebê estava assustado. Mais bem, o câmera se aproximou de Bolinha com uma arma apontada para ela e perguntou — Qual é o objetivo de vocês? — Proteger as pessoas de bem, respondeu Tatiane. — Eu acredito, respondeu o câmera largando a arma. Então todos os homens encapuzados foram amarrados e filmados enquanto eram desmascarados. E essa parte foi transmitida ao vivo pela TV. Não demorou até que o lugar fosse cercado pela polícia, que começou a levar os bandidos e verificar a integridade dos reféns, chamando unidades de resgate para socorrê-los. Um policial de cabelo branco se aproximou de Bolinha e Faísca e perguntou — Tá tendo uma tentativa de fuga no presídio. Vocês podem ir para lá? — Não vai nos prender? Perguntou Bolinha. — Depois a gente conversa sobre isso. Falou o delegado. — Já tem outras duas lá. Contou Bolinha. — Continua. Visite o site Entre em contato através do e-mail Contato arroba 3 quartos cego . . . . . . A CIDADE NO BRASIL